Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News. Manhã de terça-feira, hoje dia 18 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre as ações que o governo brasileiro está tomando para reverter a decisão da Arábia Saudita que suspendeu a importação da carne de frango do Brasil. Também vamos falar sobre as hortas urbanas que vêm ganhando destaque mundo afora. Você ainda vai conferir as cotações de mercados, destaques do portal AgroLink e muito mais. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de tudo que acontece no agronegócio. E no setor de cacau recuou a moagem de amêndoas no país. Foram processadas 213 mil toneladas durante o período. A redução de mais de 15% foi constatada neste segmento. O Brasil também bateu recorde em unidades com energia solar e esta tecnologia fotovoltaica ultrapassou 600 mil usuários, impactando diretamente o setor agrário. No tabaco, o plantio começou mais cedo no estado do Rio Grande do Sul. As mudas se desenvolvem bem nas bandejas em toda a região gaúcha e devem ir para a lavoura já a partir do início do mês de junho. Também a notícia no portal AgroLink que as bebidas não alcoólicas terão novas normas e a regulamentação está criando uma categoria de bebida saborizada. Na mandioca, as cotações da raiz subiram na última semana. Novamente, a demanda industrial segue fortalecida e o custo de produção dos suínos passou dos R$ 7,00 por quilo vivo. A alimentação dos animais, olha só, impactou em mais de 80% nos custos totais de produção. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E a gente abre esta edição do AgroLink News falando sobre o mercado avícola. Há duas semanas, a Arábia Saudita surpreendeu os produtores brasileiros ao anunciar a suspensão da importação de frango. Essa decisão atingiu 11 frigoríficos nacionais e agora o governo brasileiro está tentando reverter este cenário junto à Organização Mundial do Comércio. Os detalhes sobre este imbróglio a gente confere agora com Aline Merladetti. Após a Arábia Saudita ter suspendido a compra de frango de 11 frigoríficos brasileiros, o governo federal vai acionar a Organização Mundial do Comércio contra a medida. A suspensão da importação foi anunciada pelo país do Oriente Médio no dia 6 de maio. Além da suspensão, os sauditas também anunciaram a redução do prazo de validade para a compra dos produtos, que passa de um ano para três meses. De acordo com o governo federal, no mesmo dia dos anúncios, os escritórios da Embaixada Brasileira em Brasília e na Arábia Saudita tentaram contato com as autoridades do país, mas sem sucesso. Agora o governo buscará a resolução do impasse junto ao Comitê de Arbitragem da OMC. Caso a entidade considere a decisão saudita ilegal, elas serão revogadas e ainda é possível que ele autorize retaliações, como aumento em tarifas de importação. A respeito dos prazos de validade, o tema será debatido nos próximos dois meses, em um comitê específico sobre questões sanitárias. Obrigado Aline. Falando diretamente do portal AgroLink, agora vamos falar sobre as hortas urbanas, também chamadas de fazendas verticais. Esta prática tem ganhado espaço nas grandes cidades e é uma alternativa para quem vive em grandes centros e que está buscando garantir uma alimentação mais saudável. Eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Hortaliças de Brasília, Ítalo Guedes. Pesquisador, obrigado pela entrevista. Inicialmente, qual é a viabilidade de se produzir alimentos como hortaliças em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro? Embora ainda não seja tão comum no Brasil, a produção urbana de hortaliças é uma realidade hoje em muitos países da África e da Ásia, por exemplo, e mesmo em algumas cidades brasileiras. No caso das fazendas verticais, elas foram pensadas como alternativas para a produção de alimentos em centros urbanos. A ideia, desde o começo, era aproximar ou fundir a produção de alimentos e os centros de consumo. No caso de hortaliças, a gente já sabe que as grandes cidades são os maiores consumidores. Além disso, as fazendas verticais podem representar uma fonte de emprego e renda muito interessantes para os centros urbanos. Sim. Agora, décadas atrás, era normal que as casas tivessem pequenas hortas, digamos assim, que atendiam as suas famílias. Estas hortas podem se verticalizar, como aconteceu nos centros urbanos? A verticalização da produção de alimentos foi tornada possível principalmente pelo uso da iluminação artificial. A iluminação artificial previne o sombreamento das camadas de cultivo e permite o cultivo em camadas sobrepostas. Atualmente, a iluminação artificial, utilizando principalmente lâmpadas ou luminárias de LED, ainda representa um custo relativamente alto, o que pode constituir um impedimento a empreendimentos de pequeno porte ou de menor porte. No entanto, nós, na Embrapa, estimamos que pequenas fazendas verticais ou fazendas verticais de médio porte, principalmente em contêineres, possam ser viáveis para pequenas comunidades, como condomínios ou bairros ou ruas, por exemplo. Isso não quer dizer que no futuro não possa haver pequenas fazendas verticais, até domésticas. É só lembrar que no século XIX, os refrigeradores, entre aspas, eram grandes galpões, grandes edifícios, na verdade, fábricas de gelo. E, naquele tempo, dificilmente alguém imaginaria que hoje houvesse um refrigerador em cada casa. Então, pode ser que o mesmo aconteça nas próximas décadas com a agricultura em ambiente controlado também. E, olhando para experiências internacionais, que exemplos nós temos de hortas urbanas bem-sucedidas que podem ser aplicadas aqui no Brasil? Olha, quanto às fazendas urbanas produtoras de hortaliças, nós temos vários exemplos, inclusive alguns no Brasil. Em São Paulo, principalmente, já há pelo menos três fazendas verticais de porte considerável. a Fazenda Cubo, a Pink Farms e a 100% Livre, que é nossa parceira, parceira da Embrapa, uma parceria público-privada e um projeto que desenvolve tecnologias em cultivo em ambiente controlado. No Japão, após o acidente da usina nuclear de Fukushima, em 2011, que inviabilizou o uso de solo e água em muitas regiões para a produção de alimentos, já há centenas de empreendimentos de produção de hortaliças em ambiente controlado, que eles chamam de plant factories ou fábricas de plantas. nos Estados Unidos, já há várias fazendas verticais de diferentes tamanhos, a Aerofarms, que é uma das maiores do mundo, a Square Roots, que é em containers, a Bowery, entre outras. Na China, em Singapura, na Coreia do Sul, em Dubai, já há fazendas verticais comerciais de sucesso, algumas inclusive em expansão, como a Yes Health, que é chinesa, é a maior fazenda vertical do mundo, provavelmente já expandiu para a Europa, já está abrindo uma filial na Dinamarca. Então, é um movimento crescente. Sim. Pesquisador da Embrapa Hortaliças de Brasília, Ítalo Guedes, estas hortas, elas poderiam, em alguma medida, contribuir para solucionar os problemas, como desertos alimentares e mesmo até a falta de qualidade na nossa alimentação? Sem dúvida. Essas são das principais razões porque as fazendas verticais foram, inclusive, propostas desde o início. Para que esses empreendimentos sejam viáveis comercialmente, elas precisam produzir em escala e, nas áreas urbanas, isso é mais viável em grandes galpões, por exemplo, em áreas menos valorizadas. Os desertos alimentares são áreas onde não há possibilidade de acesso rápido a alimentos frescos, como hortaliças e frutas, principalmente. Como é o que acontece nas periferias das grandes cidades, em áreas industriais, em certas áreas comerciais. Então, a presença desse tipo de produção nessas áreas pode não apenas facilitar o acesso a alimentos frescos e saudáveis, mas também representar empregos para uma mão de obra menos preparada. Como esses alimentos são produzidos em sistemas de cultivo sem solo, como hidroponia, em que se usam soluções nutritivas contendo todos os nutrientes que a planta precisa, esses produtos são naturalmente, nutricionalmente mais completos. Sim. Agora, como é possível produzir dentro desse sistema urbano de agricultura? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Em princípio, qualquer espécie agrícola poderia ser cultivada em ambiente controlado. Por razões agronômicas e econômicas, o mais viável hoje é a produção de hortaliças e de fruteiras de pequeno porte, como morango, por exemplo, mirtilo, que tenham ciclo de produção rápido, ou seja, um período relativamente curto entre o plantio e a colheita. Esse tipo de cultivo é feito em ambientes fechados, como contêineres, galpões ou prédios, usando-se técnicas de cultivo sem solo, como hidroponia, aeroponia, cultivo em substratos, usando iluminação artificial, geralmente por LED, e controle de vários fatores ambientais, temperatura, umidade relativa, CO2, até oxigênio algumas vezes. Essa é a forma de cultivo em ambiente controlado, como a gente chama, e a mais conhecida são as fazendas verticais, mas há outras. Ítalo Guedes, pesquisador da Embraer Portalistas de Brasília, muito obrigado por essa entrevista, até um próximo contato, um bom dia de trabalho para o senhor. Eu agradeço pela oportunidade de expor aqui esse tema das fazendas verticais, da agricultura em ambiente controlado, que é uma agricultura eminentemente urbana, que vem crescendo, ainda é pouco conhecida, mas vem crescendo. Lembrando que existem outros tipos de agricultura, como a agricultura em ambiente protegido, em estufas, túneis altos, túneis baixos, que são pequenas estufas, que também se localizam em áreas urbanas, muitas vezes, mas principalmente periurbanas, ao redor das grandes cidades, nos cinturões verdes que alimentam essas cidades. Obrigado. Esta entrevista com o Ítalo Guedes, pesquisador da Embrapa Hortaliças, diretamente de Brasília. Nós seguimos no Distrito Federal, isso porque o Senado começou a discutir nesta semana um novo modelo de licenciamento ambiental. O projeto já foi aprovado na Câmara Federal e agora depende de uma avaliação dos senadores. É o que conta o repórter Bruno Lourenço. O relator na Câmara, deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso, diz que a ideia é levar em conta as diferentes lógicas da mineração, da infraestrutura e do agronegócio. O projeto de lei dispensa de licença ambiental obras de saneamento básico, manutenção de estradas e portos, redes de distribuição de energia, atividades militares e obras emergenciais de infraestrutura. A autoridade poderá ainda abrir mão do licenciamento em obras consideradas de porte insignificante. O vice-presidente do Senado, veneziano Vidal do Rego, do MDB da Paraíba, diz que o assunto é muito complexo e requer a atenção dos senadores. Por isso, ele apresentou pedido de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Ele considera que a matéria não pode ir para a votação direta no plenário. Para que nós, para termos sobre esse assunto extremamente delicado, muito controverso, muito controverso, cujas consequências de uma legislação, caso venha a ser aprovada, serão consequências extremamente danosas, perigosíssimas para a preservação do meio ambiente, para quaisquer perspectivas públicas sustentáveis. Então, o que nós estamos é nos resguardando para que essa matéria não ganhe o debate em plenário, sem que antes, restauramos os debates nas comissões de PDT. Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, se mostrou um entusiasta de mudanças no licenciamento ambiental ao assumir a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Vamos priorizar a discussão em torno do novo marco legal para o licenciamento ambiental, que é um tema muito ligado à agricultura, ligado ao meio ambiente, ligado à geração de emprego e renda no nosso país. O novo marco legal para os licenciamentos ambientais também delimita a atuação de órgãos, como o IFAM, ICMBio e INCRA, e fixa prazos para as respostas aos processos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Obrigado pelas informações aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos aos indicadores econômicos, atualizando as cotações do milho, a saca de 60 quilos do grão, olha só, rompendo a barreira dos R$ 100 em diferentes praças do país, R$ 107,00 é o preço do milho em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 104,00 em Alta Mogiana também, no estado de São Paulo, em Cascavel, no Paraná, R$ 102,00, mesmo indicador de Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 99,00 é o preço do milho em Uberaba, no estado de Minas Gerais, já em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 87,00. Este é o preço do milho nesta manhã de terça-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!